A CIDADE NO BRASIL Nós abrimos o programa falando em relação à consciência no trânsito Que é o que o nosso parceiro, a Autoescola Dinâmica, prega sempre Aliás, setembro, esse período do mês de setembro, enfim, o ano todo Mas acima de tudo, setembro, foi eleito o mês da consciência do trânsito Paz no trânsito Isso aqui é um choque de realidade que vocês veem ao fundo Essa é a realidade do dia a dia É o que mais temos visto no trânsito nos últimos dias E é realmente algo extremamente preocupante, tá certo? Portanto, paz no trânsito Sempre, sempre teremos dicas aqui Teremos dicas aqui no Garage da Galera Para que você possa ter cada vez mais Esse despertar dessa consciência no trânsito aí Porque afinal de contas, não só a sua vida Mas a vida de terceiros Sempre em risco se você não for prudente Lembre-se, teu carro é um poçante muito bacana Mas se não for bem conduzido Pode ser uma arma, tá legal? Muito bem, abrindo o Garage da Galera de hoje As opções do mercado automotivo Fica por dentro, por exemplo Das ofertas da Ocasião Veículos No centro de Nova Friburgo Depois tem o Alex Kazan Kazan Veículos Na sequência tem a Versa Automóveis E um quadro muito interessante Siga seguro Falando, em termos de segurança Sobre previdência privada Com meu amigo Alexandre Lobac Fique conosco Garage da Galera Você de toda a região Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Seu novo carro tá aqui Setembro é um mês super especial Em relação à consciência do trânsito E o Pedrinho pensando nisso Autoescola dinâmica Educação no trânsito Sempre Sempre pensando nisso Preparou aí um evento Pra lá de especial Pra que você tenha consciência Pedrão, fala desse evento Que teve a adesão maciça Das autoridades de modo geral É verdade, né? Esse mês é um mês importante Pra Semana Nacional do Trânsito É um momento de reflexão Um momento de bastante atenção E de fazermos a nossa parte Verdade E realmente tivemos Por parte das autoridades Bastante adesão Pra esse evento Que inicia no dia 18 E vai até o dia 26 De sexta-feira a sábado Exatamente E aliás falamos aqui também Sobre esse evento De um modo geral Você tá inclusive Levantando a lebra aqui Visualmente falando Você tá preparando algo Que venha a chocar a sociedade No sentido De fazer com que as pessoas Se atentem Pra necessidade Da educação do trânsito Pedrinho É verdade A realidade Que nós vamos tentar trazer São os fatos Que ocorrem no dia a dia E que nós achamos Que não fazemos parte dele Eu não faço parte disso Na verdade Todos somos uma grande estatística E eu vou tentar mostrar Um pouco dessa realidade A ideia é essa Muito bem Pedrinho A cada dia A gente percebe No trânsito de modo geral Principalmente que em Nova Friburgo Na região de modo geral O caos que vem se instalando No trânsito E a gente percebe E a gente percebe Que o jovem Cada vez mais Tá inserido Nesse contexto Você acredita isso A má formação Desse novo condutor Você acredita Que isso seja também Uma questão familiar Porque passa por esse processo também Com certeza Eu acho que é um conjunto de coisas A família é fundamental Eu venho ressaltando Que nós fazemos a nossa parte Ensinando Educando Trazendo o jovem Ao conhecimento técnico Operacional de uma máquina Mas muitas das vezes A família Não dá aquele respaldo Aquele respaldo Tão importante De um familiar Dizendo Cuidado Esse carro não é mil Esse carro tem uma potência Muito grande de motor Está chovendo Cuidado com a velocidade Antecipe-se na hora De voltar pra casa Dez minutinhos Faz toda a diferença A gente está acostumado com isso Pra fechar aqui Eu queria que você Chamasse a atenção Porque nós temos Não só aqui Na garagem da galera Mas também na Rádio Sucesso FM Na boca da galera Onde você é um dos parceiros Um dos patrocinadores Do nosso espaço A gente sempre Frisa a educação No trânsito Sempre E eu queria que você Mandasse aí Esse alerta O pessoal que está nos assistindo De toda a região Macu, Cordeiro, Cantagalo O pessoal da NET Manda esse alô Da Autoescola Dinâmica Que é o que preza A empresa nesse sentido Com certeza Eu quero aproveitar esse momento Pra dizer pra você Que está conduzindo essa semana E a próxima semana Inicia a Semana Nacional do Trânsito Eu queria que você Fizesse a sua parte Pra você ver como Às vezes é difícil Você ter um pouquinho Mais de educação Um pouquinho mais de simpatia Aquela gentileza A boa vizinhança De não Dá passagem Vai lá Por favor Faça a questão Eu queria te desafiar Pra essa semana Tentar ser uma semana Um condutor mais responsável Mais prudente Ou seja Como diz o Lair Ribeiro E a diferença Que faz a diferença Sempre Educação do Trânsito Sempre é isso Que prima Que preza A Autoescola Dinâmica Meu parceiro forte Aqui também Na boca da galera E eu volto com essa feira Trazendo mais notícias Do trânsito Pra vocês Garagem da Galera Na Autoescola Dinâmica Centro e Olaria Pedrinho Centro e Olaria Centro Rua Augusto Cardoso 59 Olaria Rua José Antônio Tuller 59 Bacana Próxima edição Do Garagem da Galera De volta com novas informações Garagem da Galera Informações contundentes Aqui com o Pedrinho Autoescola Dinâmica E é uma ocasião Mais uma vez Traz pro mercado Aquele poçante Que você fica assim Maravilhado Pode partir pra sua garagem Eu tenho certeza Que você vai ficar Muito bem servido Tá bom? Eu começo o trabalho Hoje na ocasião Falando de Corolla Modelo XEI Tá legal? 2.0 motor O ano de 2011 Esse poçante é completo Automático Top, top Enfim Câmbio borboleta Um espetáculo Top dessa categoria Tá legal? Se o Corolla não fez Sua cabeça Precisa de uma estrada Tem também aqui na ocasião Estrada Adventure Locker 1.8 Motor Ano de 2011 Completona Cabine dupla pra você Bonito? Tem também Polo Hatch Carro que fica pouco tempo na loja Muito cobiçado no mercado 1.6 É o motor Desse poçante O ano de 2010 E também E também é flex Gran Siena Gran Siena Tá lindo Tá luxo Na tela da garagem da galera Aqui na ocasião Modelo Essence 1.6 É o motor Ano de 2013 Completo Flex Dualogic Luxo Pra você Que é exigente E se amarra nesse segmento Que entrou na tela nesse momento Fox também tem modelo Rock in Rio Tá em alta Pois é O ano desse carro Vamos lá Ano desse carro é 2014 1.6 É o motor Completo Som Airbag Dupla ABS Muito bacana Bacana também tá essa Montana Que entra agora na tela da garagem da galera Motor 1.4 Ano 2011 Completão Airbag E também E também ABS O outro Fox pintando Esse 1.0 2004 Raridade né Tem direção hidráulica Travas E alarmes também Tá bom Quem se amarra no Civic Encontra aqui na ocasião Esse modelo aí ó LXS 1.8 2007 Completão Automático Bancos em couro Muito bacana Eu me amarro no Civic Tá legal EcoSport também tem Modelo Freestyle 1.6 2013 Completo Airbag Duplo ABS Tá esperando por você na ocasião Você que sempre busca A Hilux no mercado Para tudo E vem pra ocasião Que tem essa aí Que tá linda demais E tá nova Demais também 2012 É o ano Dessa máquina 3.0 Motorzão Cabine dupla Turbo Diesel Único dono Você certamente Será o segundo dono Desse carrão Pra zerar Tem o Sentra 2.0 Motor Ano 2009 Completão Automático Bancos em couro Também é flex Sentra aí Inclusive Pela 4 Rodas Eleita um dos grandes carros Do seu segmento Da sua categoria Tá bacana Aqui ó Endereço na tela Da garagem da galera Conte o item em couro Número 36 2521-7879 Aqui na ocasião Você paga o seu possante Em suaves parcelas Né Vê de acordo Com a parcela que cabe No teu orçamento Fabrício, Renato O pessoal da ocasião Consegue Uma condição bem legal Pra você Volto no próximo Garagem da galera Aqui na ocasião Porque o teu próximo carro Espera aqui por você Garagem da galera Seu novo possante Tá aqui E a garagem Mais uma vez na Kazan Kazan Veículos Conselheiro Júlio Zarpe Número 10 O Kazan Especial Kazan é 10 Aqui o telefone Pra você falar com o Alex Kazan É o 2523-6760 Tá bom? Vamos falar de carro Na tela da garagem da galera Na tela da garagem da galera Logo esse Ford Focus Ele é automático Tá no ano 2012 Modelo hatch Como você pode perceber Partida no botão Um espetáculo Preço do carro Pressão 39.900 reais Tá bom? Tem saveiro também Raridade Ano 2002 Completa Tem kit gás Você sabe que o teu bolso Agradece tremendamente PVA vai lá embaixo Preço desse possante 17.000 reais Vamos falar de Hilux? Vamos? SW Tá aí ó Um espetáculo 2009 Turbo Diesel 7 lugares Segundo dono Tem kit multimídia Um espetáculo Preço campeão 105.000 reais Classic também tem 2013 é o ano 1.0 motor É completo 50.000 km de rodada Tem esse carro Tá legal? 24.000 reais É quanto você paga Nesse possante Tem Ranger também Uma sensação do momento Ranger modelo XLS Completa Flex 73.000 km de rodada Que tem esse carro Mas quem conhece Do segmento Sabe que esse carro Tem motor pra Putz Uma infinidade Muito mais Segundo dono Esse carro aí O Alex Kazan Faz pra você 67.000 reais Uno Vivace Pinta agora na tela Da garagem da galera Completa 1.0 Quatro portas Preço campeão pra você 24.000 reais Ponto ELX 1.4 Esse carro é Flex Completasso Pneus novos Muito novos E um preço Bem bacana 27.000 reais Frontier Faz a sua cabeça Faz a minha O modelo desse possante Vou te falar LE Turbo Diesel Quatro pneus Quatro pneus Novos Novos Quatro por quatro Esse carro Completão Preço 90.000 reais Tem doblow também Pra você que precisa De um carro Dessas características 1.8 motor Modelo de Venture Flex Seis lugares 30.000 reais É quanto você paga Nesse possante Clio também tem 1.0 Completo Ano 2005 Quatro portas Ratificado pra você também Que esse carro Tá com quatro pneus Novíssimos 13.000 reais E o Fox 2006 Vidro elétrico Travas elétricas Quatro portas Tá vendo aí na tela Da garagem da galera Por 16.900 reais Você que se amarra em moto Tem essa Hornet aqui 600 Ano 2008 ABS Tem essa Essa máquina Tá bom Preço dessa Essa máquina 24.000 reais Tá com apenas 28.000 km rodados Tem Falcon também Se você Se você gosta da Falcon Ano 2006 Também tá com 26.000 km rodados Preço 9.000 reais Fazer Você Se amarra Tá aí ó Fazer 250 2007 Ano por 6.900 reais E a Kawasaki Um luxo hein Vulcan 1.996 750 cilindradas Por 13.800 reais Vamos falar de Land Rover Tem aqui também ó Land Rover Defender 2002 Motor 2.5 Completa 59.800 reais As motos São financiadas Aqui na Kazan Veículos Pode ter certeza Com uma condição Especial Uma condição muito bacana Kazan opera Com todas as financeiras Aqui não tem Agonia Conselheiro Julio Zarp Número 10 25236760 O Kazan volta Na próxima edição Do Garagem da Galera Com outras máquinas Pra você Garagem Na Kazan Veículos Seu novo carro Tá aqui A Garagem Mais uma vez Na Versa E a Versa Tem grandes ofertas Para vocês Não tem Joyce Isso aí Vem pra cá Que a oferta É muito boa Mais oferta Nesse Civic 2008 Esse carro Isso aí Civic 2008 Completasso Automático Com banco de couro E roda de liga Vem pra cá Bacana Ranger tem Modelo XLS Ranger 2013 Com cabine dupla Completasso Com capota marítima Protetor de caçamba E sensor de estacionamento Muito bacana Tem o Agile também Né Joyce Isso Esse é o Agile LTZ Com conforto de um Chevrolet Completasso Computador de bordo Farol de neblina Airbag E ABS Muito bem Pra quem se amarra na Honda Tem o Honda City Honda City 1.5 Gente Dá uma olhada nesse carro O design dele É perfeito É de se apaixonar Não é? Completasso Ar, direção, vidro, trava E sensor de estacionamento Fiesta Sedan Tela da garagem Na Versa Isso Você precisa de um carro com espaço Esse é o carro 1.6 Completo Ar, direção, vidro e trava E farol de neblina Sem vocês Eu gosto demais do Onix Eu também E esse é 2015 Você quer um carro novo Sem a desvalorização do mercado Esse é o carro Com apenas 5 mil quilômetros de rodados Você está ouvindo direito É 5 mil quilômetros de rodados Ele é completo Com kit multimídia E roda de liga Bacana Siena Siena 2008 Deixa eu te falar uma coisa Você quer um carro Completo Sedan Com preço campeão R$19,900 Siena 2008 R$19,900 Siena 2008 É o que disse a Joyce Tem também o Uno Esse é 2007 Isso Olha só Você pensa assim Pô, esse dinheirinho que eu estou aqui em casa Não vai dar para dar entrada no carro Dá sim Um carro 2007 A gente consegue uma taxa bem legal para você Em todos os bancos O banco que você preferir O valor que você tem aí Vem para cá buscar Economia de verdade Um carro 2007 R$15,900 Para tirar uma onda no verão que está chegando aí Ponto Esse é o T-Jet Não é isso? Isso Ponto T-Jet Completo Motor turbo 1.5 Controle de som no volante Banco de couro É de arrasar Arrasar Vamos fechar com o Palio Weekend Esse 2007 Joyce Isso E esse Palio está com preço campeão R$23,900 Um carro completo Com computador de bordo Farol de neblina Roda de liga E um espaço interno Que ó Vale a pena Arrasa Pode ter certeza Bom, financiamento Dependendo do ano do carro Em até 60 meses, Joyce Isso E até em 60 meses Vem para cá A gente faz o cálculo Entra no seu orçamento É o carro perfeito Esperando por você 2521 0687 Versa Automóveis Nas redes sociais também tem Versa Isso Procura lá A gente está lá Com os melhores carros Facebook Bota lá Versa Automóveis no Google Encontra a gente Vem para cá Fala com a Joyce Essa simpatia Estou esperando por você Para realizar o sonho Ter seu primeiro carro De repente Se o seu próximo possante Versa Tela da garagem Seu novo carro Está na Versa Você tem previdência privada? Você se preocupa Na verdade Com a sua aposentadoria? Hoje o Brasil Vive um momento Em que o INSS Apresenta cada vez mais Rombos Diminuição na arrecadação O número de pessoas Que contribui É cada vez menor E a gente observa Que o que se paga O que as pessoas pagam Hoje De INSS Vão Para pagamento Daquelas pessoas Que estão aposentadas E usufruindo Dessa aposentadoria No momento E você Que hoje É um contribuinte Do INSS Você acha que Dentro de 30 anos Os 20 anos O INSS Ainda vai existir? O INSS Ainda vai lhe permitir Receber Uma aposentadoria digna? Que a gente sabe Que hoje Poucas pessoas recebem? Bom É pensando nisso Que hoje A gente vai Tratar um pouquinho Sobre previdência privada A previdência privada Nada mais é Que uma forma De você Acumular recursos Pagando Contribuições Mensais Na verdade Você não vai Efetivamente pagar Você vai investir Em você Esse valor Que você vai Contribuir Mensalmente Para que Durante um período De 10 20 Ou 30 anos Você possa fazer Esse acúmulo De recursos Visualizando Lá na frente A sua aposentadoria Tendo em vista Que Nós não podemos Depender mais Somente Do INSS Isso é claro E mais do que comprovado A previdência privada Ela hoje É comercializada De duas formas Para aquelas pessoas Que contribuem Que declaram Imposto de renda De forma completa E para aquelas pessoas Que fazem Imposto de renda De uma forma Mais simplificada Ou não declaram Imposto de renda Você tem Em outro plano Específico Então Hoje as pessoas Independente Da classe social Ou da condição Econômica Conseguem Sem nenhum tipo De problema E com contribuições Bem pequenas Fazerem o seu plano De previdência Para que lá na frente Mesmo que INSS Ainda exista Você possa ter Uma renda complementar Porque a medida Porque a medida Que nós vamos Ficando mais velhos A gente já começa A visualizar Essa possibilidade De pendurar As chuteiras Então a previdência Privada É o que vai Proporcionar Que você No mínimo Mantenha o seu padrão De vida Eu vou dar um exemplo Para vocês De uma pessoa Que ganha 10 mil reais Essa pessoa Que ganha 10 mil reais E contribui Com o teto Do INSS Hoje A gente sabe Que quando ela Pedir a aposentadoria Ela não vai Permanecer Ganhando 10 mil Então vai haver Uma queda drástica No padrão De vida Daquela pessoa E é importante Que ela possa Manter Através De uma contribuição Paralela Enquanto ela estiver Economicamente ativa Para a previdência Privada Hoje Praticamente Todas as seguradoras Do mercado Operam Com esse tipo De produto Nós aqui Temos 4 ou 5 Companhias De grande porte De grande credibilidade No mercado Que podem E que fazem A comercialização Desse tipo De produto E o principal Na previdência Privada Quando você Contrata o plano É que você Pode determinar Para onde Ou onde Esse dinheiro Vai ser aplicado Você pode Aplicar Em renda fixa 100% Dos valores Que você Contribui Você pode Colocar em Renda variável Como por exemplo Bolsa de valores Que é um tipo De aplicação Que eu não Recomendo No caso Da previdência Privada Ou você pode Fazer um balanceamento De fazer um balanceamento Dessas aplicações Uma parte Na renda fixa Uma parte Na renda variável Então procure um corretor De seguros Eu tenho certeza Que o corretor Capacitado Vai ter condições De justificar Todos os detalhes De previdência Qual é o melhor plano Para o seu caso Para o seu perfil Para a sua característica E assim como a gente Já falou Em outras oportunidades Faça com seguradoras Pujo atendimento Seja dado Pelo corretor Não faça Em bancos Porque O banco Faz o que é bom Para o banco O banco Não faz o que é bom Para você Não detecta A sua necessidade E sim A busca Em atingir Metas E agora Como já há Uma previsão De greve Dos bancários A partir do dia 28 De setembro Como que você Fica nessa hora Quem vai lhe atender Quando você faz Algum tipo de proteção Financeira Nos bancos Como que você Vai ter o atendimento Pense nisso Procure um corretor Siga seguro Tá difícil consertar o carrão? Confira os preços imbatíveis E as ofertas arrasadoras Que só a Free Soldas tem pra você Confira Que adicionou 110 reais Óleo Chal Semi-sintético 24 reais Bateria Elear 60 Base De troca 285 reais Só na Free Soldas Você compra barato E ainda pode levar Um super prêmio Free Soldas 30 anos Fazendo amigos Segundo bloco Toco do Garagem da Galera Hora e a vez Da Innova Innova Automóveis De Ligo Acerone Aqui pra você Grandes ofertas O teu novo carro Sim, pode estar em Innova Logo na sequência O seu carro Se não estiver lá em Nova Pode estar na tração Tração automóveis Com meu amigo Iata Toyo Serra A divisão de seminovos Da Toyota Innova Friburgo Marcando presença E uma matéria Falando sobre a décima geração Do Honda Civic Que ficou muito bacana Tenho certeza Que vocês vão se amarrar Tá certo? Garagem da Galera Fica conosco Seu novo carro Tá aqui na garagem Na tranquilidade Da Innova Opa Bom negócio Espera pra você Aqui na Innova Innova Automóveis Cidade de Olaria Fala aí Júlio Antônio Turner 34 Cidade de Olaria 2523 3635 Então acessada Em inovaautomóveis.com.br E aí tu vai ficar feliz Demais em ver Cada poçante bacana Por exemplo Tela da Garagem Da Galera Começamos assim hoje Fala você patrão Isso aí ali Esse é um Grand Siena 2013 1.4 Atrativo Completo Com ABS Airbag Car com 40 mil km Sobredo somente Preço na tela ali 34.900 Pra você sair de Grand Siena E o pessoal adora Quando você explode Com preço na tela Por exemplo Outro poçante Que eu tenho certeza Que pode fazer A tua cabeça Faz a tua cabeça É o Citroën Esse tá lindo também né Com certeza Esse é um C4 hatch Exclusive Automático Completo Coro ABS Airbag Retração de retrovisores O carro é o top Da categoria ali A gente sempre fala Sobre a tecnologia Desse carro É um carro Com uma tecnologia Embarcada Muito precisa De muita qualidade E você que tá Querendo um carro Espaçoso Ao mesmo tempo Esportivo O C4 é uma Grande oportunidade O ano é 2013 O preço tá na tela 43.900 reais ali Tá luxo Tá lindo A Inove é multimarca Vamos falar de Honda agora Com certeza Esse é um Honda Civic 2014 2.0 Flex Completo Automático Câmbio borboleta O carro tá na garantia De fábrica ainda 30.000 km Só dado somente ali É um carro diferenciado Pela qualidade E o consumo Tá ali O carro é muito Muito econômico E muito novinho Tá esse carro É Interior em couro Carro impecável Estado de conservação O ano é 2014 Preço na tela 65.500 reais EcoSport Encontra-se aqui Na Inova Com certeza Esse é um EcoSport Também em 2014 XLT Freestyle 1.6 Flex Completa Carro muito conservado Pouca quilometragem Na garantia de fábrica O preço tá na tela ali 54.900 reais Na tela da garagem Da galera Da Inova Meu parceiro Isso aí Fiesta 1.6 2013 Esse carro tem um diferencial Que além da quilometragem Que é uma quilometragem baixa Ele é 1.6 E ele tem ABS E airbag Que é um diferencial Pra esse modelo Carro completinho Preço tá na tela Apenas 28.900 reais Bora de Renault Isso aí Essa é uma Renault Duster 2.0 4x4 Carro completíssimo Com interior em couro Mídia nave É o carro top da categoria Difícil ser encontrado Nessa configuração Pois ele é o 4x4 Já com câmbio de 6 velocidades Câmbio manual Ele é 20.000 km rodado Somente Na garantia de fábrica O preço tá na tela 58.900 reais Bacana Passeando pelas amplas instalações Da Inova Automóveis Vamos falar de Honda Civic Qual o ano meu patrão? Isso aí Esse é um Honda Civic 2007 LXS Automático Completo Carro com 80.000 km Soldado somente Totalmente revisado Pela Inova Automóveis Padrão de qualidade E excelência Que a gente não abre mão Né Eli? Preço tá na tela Apenas 34.900 reais Muito bacana Você é apaixonado No Aircross? Pois é De lei pensou em você A Inova pensou em você E aí trouxe essa Coisa linda Na tela da garagem Da galera Aqui na Inova Isso aí Eli Veículo diferenciado Tá Esse é um Aircross 2013 Com apenas 16.000 km rodados É o exclusivo Automático Completo de tudo Preço na tela 47.800 reais Vamos girar Gira Mendonça Atrás aqui Opa Outro que fica pouco tempo na loja Esse carro tem muito conforto também É o Agile Isso aí O nome já diz É um carro ágil O Agile Ele é um carro 1.4 Completo de tudo Esse Por sinal É um carro 2012 LT Com 33.000 km rodados Somente Muito confortável E econômico Preço na tela 29.300 reais Muito bacana Vou agora para a frente da loja Para vocês verificarem A infinidade de possantes Que a Inova traz para o mercado Acesse inovaautomovils.com.br Lá tem muito mais Confira Tela da garagem da galera Mostra esse Siena aí Mendonça Vai Isso aí Esse é um Siena É L1.4 2012 Completo Carro todo revisado Quatro pneus novos Interior impecável Preço está na tela 28.900 reais Bacana A Volkswagen foi muito feliz No relançamento Vamos chamar assim de lei Do Voyage Exatamente Esse é um carro muito completo É um carro que tem um público Muito Satisfeito Todo cliente que tem o Voyage Gosta muito Seja ele 1.0 ou 1.6 Pelo conforto Pelo espaço interno Dirigibilidade Esse nós estamos falando É 2013 1.0 completo Sensor de estacionamento 30.000 km rodados somente Está de conservação Está impecável Preço está na tela ali Apenas 30.500 reais Quero falar agora Mais uma vez de Honda Só que dessa vez CR-V Fala você Exatamente Ele é um carro que Para quem conhece Não abre mão CR-V é um carro muito completo Essa é 2010 Tem apenas 40.000 km rodados Automática Completa Interior em couro Encurso de braço 4 pneus novos Step novo Carro está em estado de conservação Excelente Com multimídia E câmera de ré O preço O melhor da cidade Pode vir conferir Apenas 55.900 reais Está lindo Está lindo Sonic LTZ LTZ é o top Não é de lei LTZ é o top Esse é um Sonic LTZ É o Ecotec Seis marchas Câmbio automático O ano é 2012 Tem 40.000 km rodados somente Totalmente revisado Pela Enova Totalmente higienizado Interior em couro Com encosto de braço O carro muito completo O preço ali O melhor da cidade Apenas 39.900 reais Para você sair de Sonic Bonito Renault E dessa vez o Sandero Esse é automático Não é de lei Exatamente Esse é um Sandero 2012 Privilégio Automático Completíssimo Carro com pouca quilometragem Todo revisado 4 pneus novos Roda de liga Ele Carro muito procurado E difícil Encontrado nessa configuração Você está pensando Em pegar um Sandero Automático Vem para a Enova Vem para a Enova Que prazer O garagem daqui hoje Vai te falar Sobre o modelo Atrativ A cor do momento E o resto é com você Exatamente Esse é um Fiat Punto Atrativ O ano é 2014 Esse carro tem apenas 12.500 km rodados É um carro muito completo Todo revisado Dentro da concessionária Na garantia 4 pneus novos Interior impecável A cor do momento Você que está procurando Um ponto Semi novo Você vai encontrar Aqui na Enova E o preço ali Impecável O melhor da cidade Pode vir conferir Aqui com a gente Vem para a Enova Você também Aqui tem preço Tem condição Aqui tem a tranquilidade De você fazer um bom negócio E o mais importante Procedência Nos carrões É isso aí parceiro Bate Bate em porta errada Vê a dor de cabeça Que você vai arrumar Muito tempo no mercado Acesse aí InovaAutomóveis.com.br Lá você encontra Todo o estoque da loja Fala daquele setor Onde o carrão vai adorar Exatamente Nós temos o nosso setor De estética automotiva Onde nós temos Travas elétricas Vidros elétricos Alarme Sensor de estacionamento Multimídia Que é um espaço Para deixar o seu carro Ainda mais bonito O seu carrão Com certeza vai adorar Então assim Você que está querendo Melhorar o seu veículo Ou até mesmo Ampliar o que ele tem De acessórios A Inova A Inova também Vai estar disponibilizando Esse serviço Para você Aqui no nosso setor De acessórios InovaAutomóveis Aqui na cidade de Olaria Julio Antônio Túlio É 34 Telefone 2523-3635 É praticamente Uma cidade de Olaria É um bairro de Nova Friburgo Mas é praticamente Uma cidade É praticamente Uma cidade Dentro da cidade Está certo O delay volta comigo Trazendo outras novidades Que a Inova Mexe Movimento o mercado InovaAutomóveis Na tela da garagem O nosso compromisso E a sua satisfação Esse novo carro Está na Inova A garagem está na atração Aqui na cidade de Olaria Pois é Julio Antônio Túlio 115 115 2523-2527 Olha o que Yata Arruma para a garagem Da galera Meu craque Isso é raridade Isso aqui É o que todo mundo Procura no mercado Isso aí Isso é uma raridade mesmo Esse carro estava Na garagem parada Seis anos É um carro completo Oito válvulas Um golzinho em mil 1.0 Uma raridade Venha ver O carro já está até reservado Chegou ontem Já está reservado Pois é Mas se de repente Esse carro Quando você chegar Não está mais aqui E o Yata consegue outro Para você Tem a cor do amor Pintando Esse é um Siena Qual ano E o Yata? 2011 Esse é um Siena Tetafú O GNV original de fábrica Um carro incompleto De tudo Um carro 1.4 Único dono Muito bonito o carro Está lindo Está lindo Agora você que buscava No mercado Uma Ranger Limit 4x4 Está top da categoria E o Yata tem para você Esse carro também Nesse padrão de excelência É difícil de ser encontrado Yata Isso é ele Você falou tudo É um carro 2005 Turbo Diesel Limit Ele O carro 2005 Mas está de zero O carro é muito novo Tela da garagem da galera Entra agora um Palio O ano 2010 Isso é ele Esse é o carro mais vendido Que tem no Brasil É um Palio celebreto Completo Única dona Um carrinho 2010 Um carrinho bem conservado Tem também o Logan Yata 2014 Isso é um carro Chegou com essa cara nova E ele está fazendo Maior sucesso 2014 2014 Única dona Carro com 30 mil km rodado Ele Opa Padrão zero parceiro Pode ter certeza Esse poçante aqui Moçada É um dos utilitários Mais cobiçados Para quem precisa de um carro Com essa especificação Yata É o Saveiro Isso aí Esse é o Saveiro 2013 É 1.6 Trend Completo Tá ele Um carrinho completo Pouco rodado Até porque o verão Está chegando aí E ninguém aguenta Isso aí Vai passar a sufoco Esse se não tiver um arzinho Então esse carrinho é completo Para quem quer trabalhar com o carro Ar, vidro, trava, direção Venha conferir Que o carro é muito novo Bacana Passeando aqui Pelas instalações Da tração automóvel Joga aqui 2013 Tá se o primeiro páreo Que eu te mostrei Não faz a tua cabeça Esse aí tem tudo para fazer Isso aí Isso é uma palha essência 1.6 Completinha também Airbag, ABS Já é um motor novo E torque 1.616 Ele é um carrinho Muito conservado Muito novo Muito novo também Então é um modelo atrativo Olha aí Tracking 1.4 Isso aí Esse é um carrinho Que está com uma procura boa no mercado Porque é um carro 1.4 Gasolina lá em cima Um carrinho econômico Então sacoleiros Pessoal que precisa da mala maior Então é um carrinho Que está pegando bem No mercaderia É um 2010 O único dono também Ele com couro Espaçoso e muito confortável Espaçoso também É o Senic Fala Iata É, esse é o carro Custo-benefício Esse é o carro 2008 Senic 1.6 Completa Um carrinho bem conservado Fala agora você Iata Desse C3 Ano 2011 É isso? Isso Esse é um C3 de 2011 Carrinho com roda Está com plástico ainda no fundo Carrinho muito conservado Com couro 1.4 Flex Venha conferir Que é um carrinho Com apenas 50 mil km Rodado Mas no estádio Também de zero Ele Joga aqui Carro mais alto Que você gosta Vou te dar logo Duas opções A primeira Pinta na tela Da garagem da galera É esse possante aqui O ano é Confere para mim 2012 2012 É o Ecosportes LT 1.6 Completa Top de linha É outro carrinho Bem vendido Um carro que o pessoal gosta Muito bonito o carro Bacana Essa é a primeira opção Porque para zerar Tem esse aqui Que também é um dos carros Mais procurados Do mercado Não é isso Ele fica pouco tempo Na loja Parceiro É, isso acabou de chegar O carro vai entrar Para lavar e tudo Mas eu vou filmar o carro Porque o carro é muito novo É um carro 2007 Com couro Um carro 80 mil quilômetros rodado Ele é quatro pneus Michelin É um carro muito novinho Então é um campeão de venda É verdade Até porque é outro carro Como diz o Iata Relação custo-benefício Muito grande Pouca verba Para você investir Muito conforto Para você usufruir Está certo? Tem outras opções Acesse a traçãoautomobiles.com.br O endereço Na abertura eu te falei Julio Antônio Tuller 115 Aqui em Olaria 25232527 Eu sempre falo Iata Que a gente não consegue mostrar Todos os carros Tem muitos outros carros Que estão aí no seu estoque Isso aí Ele tem muita coisa Tem Eu comprei mais outra Tem outra Tucson Tem Honda Civic Tem vários carros Tem muita coisa comprada Ele Só que não dá tempo De filmar todos Exatamente Moçada O que eu falo sempre As pessoas me encontram Na rua e falam Ele Olha Eu estava querendo um carro Nessas configurações Não tinha na tração Falei com o Iata Ele correu atrás E conseguiu Isso acontece muito Porque de repente O carro que você planejou O carro que você desenhou Que você sonhou Não tem aqui na loja E aí o Iata Faz a tua busca No mercado Consegue esse carro Para você Está certo Iata? Certíssimo Ele Tem troco na troca também Não tem cara feia O que é isso? Você gostou da Tucson Você gostou da Ranger O possante que você gostou Você quer colocar o teu carro Na jogada Tem uma real avaliação Isso faz toda a diferença No mercado competitivo Com certeza O que acontece O cara chega Tem um carrinho mais velho Fica até meia canhada Chega Ah vocês não estão pegando Na tração sim A gente pega o seu carro usado Pode ser 95, 96, 2001 O que for A gente vem aqui Faz avaliação Entendeu? Pode trazer Que a gente pega Tração Que era da garagem Da galera Trabalhando com todas as financeiras Isso é muito bacana Porque te dá tranquilidade Independente do banco Com toda certeza A tração vai trabalhar Para que você tenha Menor taxa sempre Bate em porta errada não Tração meu parceiro Há um tempão E por isso Está aqui explodindo Na terra da garagem Da galera Próximo programa Eu trago mais carros Com certeza Garagem da galera Na tração Seu novo carro está aqui Parceiro Vem para cá Divisão de seminovos Da Toyo Serra Aqui você tem Por exemplo Departamento de consórcio E o consórcio É com essas duas feras Aqui Essas feras Já tiveram na boca Da galera Durante um bom tempo E aqui estão Na Toyo Serra Com o Brunão Aqui Ofertando Realizando sonhos De alguns clientes Né Bruno É Aqui se você não quiser Financiamento Sem consórcio Você quase sai na hora Na hora Na hora Bacana Olha aqui O Bruno quer falar Para vocês Sobre essa febre Eu sou mais fã Você também é né Bruno Eu sou muito fã Mas eu sou suspeito Mas você não comprou ainda Você é fã Mas não comprou Ainda não foi meu consórcio Ainda não foi contemplado Ainda não Ainda não O Edson está sendo Uma novidade Muito boa para a gente O Edson está saindo muito E todo mundo está gostando muito E o interessante É que a manutenção dele É muito barata A manutenção É impressionante Vale quanto pesa né Bruno Vale O carro vale O que o carro faz Para o quilômetro por litro Também é uma coisa impressionante Quem tem Não abre mão E quem não tem Está louco para ter O teu primeiro Edson Agora por exemplo O Bruno também tem aqui Joga lá Mendoza e mostra Fala para a gente Que ano é esse carro Bruno 2011 2011 e 2014 São dois XAI Dois carros também Muito bons Corolla não precisa nem comentar Corolla é o carro do momento E esses dois chegaram essa semana Isso aí fica só essa semana Quem quer um Corolla 2011 Quem quer um 2014 Vem porque esses carros São carros muito tenis Toda revisão feita Aqui nós já falamos Batendo a mesma tecla É verdade Aquelas coisas todas né E a garantia da Toyota Serra né Garantia Toyota né Bruno Eu queria que você falasse SW4 SW4 Nós temos uma 2007 Carro raro Carro muito bonito Completo com DVD Partimos depois Para outra 07 SRV E tem uma 13 também 1313 prata Já a área 17 E temos duas Em Cabo Frio 11 preta também Aliás Cabo Frio É uma novidade do grupo né Bruno É Por enquanto é uma novidade Mas vai bombar Eu tenho certeza Plena Até porque A Toyota CR É sinônimo de qualidade Aqui na frente Vocês observam agora Outras oportunidades de negócio Mais um S pintando Bruno É mais um S com 20 mil quilômetros ali Impressionante Isso aí Foi trocado no 516 agora Novinho Novinho Chegou essa semana também o carro E depois passamos aqui Para um palhozinho Com direção Carro muito novo Duas portas Um carro bem seguro E o Stepway né O Stepway também É um carrinho Um carro barato E um carro bom de buzo também A gente fala sempre Na divisão de seminovos Tem aqui ó O Bora Que é um carro Que tem muito conforto né Bruno É esse Bora aí Ele chegou essa semana Para a gente É um carro 2.0 Automático né Um carro com quilometragem baixa Um preço bom E um carro muito inteiro Muito inteiro Muito direitinho Não tem detalhe nenhum Quem está precisando Quem está precisando de um carrinho 2.0 Automático Um carro Um pouco mais barato Esse Bora Serve sim É muito bom o carro Bruno a gente fica Literalmente impressionado Com a questão da rotatividade Carros que na última gravação Nós chegamos aqui na loja No pátio E tem esse poçante aqui Você pode vir aqui Os carros não estão mais Fala-se muito em crise Mas quem trabalha com seriedade Quem sabe o que faz Tem vez no mercado Há muito tempo né cara A Tua Serra tem 15 anos né 15 anos de criabilidade E os carros A gente escolhe Muita D dos carros também Os carros nossos Modéstia São os carros muito bons Carros bons Com todos os redes revisados E a gente Prima por isso né Por qualidade Temos lá dentro também Esquecemos de falar Um Corolla 2013 Branco Que chegou essa semana também Carro com 60 mil quilômetros Novinho E aquele detalhe Você está comprando a Tua Serra Além de você ter 15 anos no mercado Você leva o carro com Nato Scal Carro revisado E eu acho que é isso aí É o melhor de você comprar Então compra É onde você pode reclamar Claro que por hora você não reclama né Por hora você não tem esse problema Não reclama não Eu queria que você Para fechar aqui Eu queria que você mandasse um recado Para esse pessoal Que fala Caramba meu Etios Meu Etios O Etios é brincadeira Olha quem quer comprar um carro bom Um carro seguro Um carro que A gasolina até estraga Que ela gasta fogo Você compra um Etios O Etios é impressionante Eu tenho Estou dentro de automóveis Desde 40 anos atrás E eu estou impressionado com o Etios O Etios é uma coisa espetacular Então vem aqui Para a ala norte Da Toyo Serra Vem conversar com o Bruno aqui Que ele vai conseguir Um Etios para você Ele consegue de repente Outros veículos também A Sul Sul vai ser Cabo Frio né Em breve tem Cabo Frio Em breve Toyo Serra Cabo Frio Depois o Bruno É no momento de Suga né Vamos fazer Aí vai ficar complicado Bruno Essa figura Aqui na divisão de seminovos Da Toyo Serra Próximo programa Ele vem com outras oportunidades De negócio Seu novo carro Está aqui na Toyo Serra Olá No Saiba Mais de hoje Vamos falar sobre um veículo Que é muito procurado No mercado automobilístico O Honda Civic Que ganha sua décima geração E traz muitas novidades Com relação a geração passada Vamos conhecer um pouquinho mais A respeito desse modelo A Honda apresentou na noite Do último dia 16 de setembro Nos Estados Unidos O novo Civic A marca não informou Quando as vendas Da décima geração Começam por lá Procurada por um site A Honda do Brasil Confirmou a chegada do sedã Para o segundo semestre De 2016 O Civic é sem dúvida O modelo mais popular da Honda Desde 1972 Mais de 30 milhões de unidades Foram comercializadas Em todo o mundo Agora Essa nova geração Traz muitas novidades Principalmente Porque vai ser a primeira Fabricada nos Estados Unidos O Honda Civic Nasceu em 1972 Como um hatch compacto De duas ou quatro portas Ou perua Trazia um pequeno motor De quatro cilindros Foi eleito o carro do ano No Japão Por três anos consecutivos Sete anos após o lançamento O Civic ganhou Uma segunda geração Mais espaçosa E com motores Mais potentes E econômicos Além de uma carroceria sedã Tinha transmissões Manual de quatro marchas Ou automática De duas velocidades Em 1983 Pela primeira vez O Civic Teve uma versão Esportiva SE No Japão Era oferecido Com motor 1.6 De 118 cavalos Com duplo comando De válvulas Nos Estados Unidos O modelo ganhou destaque Por ser um dos mais econômicos O sedã começou a se destacar Em relação ao hatch Na quarta geração Em 1987 Nessa época Ele se destacou Pela qualidade da construção Contava com suspensão Traseira independente E no mercado americano Todas as motorizações Tinham injeção eletrônica No início dos anos 1990 Marcou a introdução Da tecnologia V-Tec no Civic A quinta geração Ganhou linhas Mais arredondadas E foi a primeira Vendida no Brasil Importada a partir de 1992 Nas versões hatch Sedã E coupé Uma sexta geração Foi anunciada Em 1995 Dois anos depois A Honda inaugurou Sua primeira fábrica De automóveis No Brasil Passando a produzir O sedã no país Pela primeira vez O Civic Ganhou uma transmissão CVT A sétima geração Do Honda Civic De 2000 Ganhou assoalho Traseiro plano Para aprimorar O espaço interno Uma inédita Versão híbrida Foi lançada Enquanto as opções A combustão Adotaram o motor 1.7 O Civic Passou pela maior Reformulação Para chegar A oitava geração Em 2006 As linhas Até hoje Contemporâneas Foram consideradas Revolucionárias Na época No Brasil Adotou o motor Flex A versão SI Com 192 cavalos Foi o modelo Mais potente Feito no país Durante anos A nona geração Do Civic Em 2012 Não trouxe As ousadias Da anterior No design Nos Estados Unidos Não agradou E passou por uma Reestilização Menos de dois anos Após o lançamento Em 2013 Essa geração Rendeu ao Civic A liderança Em vendas No Brasil Entre sedãs médios Pela primeira vez Desde 2008 Superando O Toyota Corolla Em 2014 Em 2014 O Honda Civic SI Foi relançado No Brasil A versão mais esportiva Do Civic Com carroceria Coupé De duas portas Usa uma receita Antiga Para obter desempenho Motor aspirado De 2.4 litros Sem turbo Ele desenvolve 206 cavalos E vem aí A décima geração Do Civic No salão De Nova York Desse ano A Honda Apresentou Um conceito Que serve Como inspiração Para o desenho Da próxima geração Na ocasião A cor escolhida Para a apresentação Foi um verde metálico É isso aí A Honda Sempre surpreendendo A cada lançamento Do Civic Agora é só A gente ficar ligadinho Esperando pelo lançamento Desse modelo Aqui no Brasil Você continua agora Com a companhia Do Eli Borges No Garage Na Galera Seu novo carro Pode estar aqui A CIDADE NO BRASIL Tá difícil consertar o carrão? Confira os preços imbatíveis e as ofertas arrasadoras que só a FriSoldas tem pra você. Confira! Kit Xenon, R$ 110. Óleo Shell Semi-Sintético, R$ 24. Bateria Eliar 60 base de troca, R$ 285. Só na FriSoldas você compra barato e ainda pode levar um super prêmio. FriSoldas, 30 anos fazendo amigos. Terceiro bloco da garagem da galera, o Areia Vez da PIB com a Mariane. A PIB em breve com novidades pra você, uma filial muito bacana aqui na região. Tenho certeza que vocês vão adorar mais essa opção pra quem sonha em ter seu primeiro carro ou trocar o seu possante. Na sequência a FriSoldas, mais de 30 anos no mercado oferecendo pra você possibilidades de você de repente ter tua vida facilitada em termos de ferramenta, em termos de acessórios pro seu carrão. FriSoldas com meu amigo Antônio, tá certo? Logo depois, fechando o garagem da galera, tem a Prado Veículos. Fique conosco. Garagem da galera, seu novo carro tá aqui. Tempo bacana, tempo bom, tempo bom pra você comprar teu possante aqui na PIB. E a PIB vem com novidade hoje aqui no final do programa, a Mariana fala. No final do bloco da PIB, a Mariana fala. Vamos aqui, tela da garagem da galera, vem pra cá, Mariana, apertar esse sol maravilhoso. A hora é essa de você comprar teu carrão novo. Teu próximo carro tá na PIB, 2013, fala você. Vamos começar bem, ele borde. Ford Ecosport, modelo novo, né, freestyle 1.6, completinho de tudo, com 30 mil quilômetros rodados. Padrão PIB pra você também, o Honda Civic, é isso, Mariana? É isso aí, pra quem quer um carro mais esportivo, né, Honda Civic, LXS, automático, ano 2010, completinho. Bacana. Bom, pra você que gosta, que precisa, né, de um utilitário, tela da garagem da galera, Fiat, tá aqui também, porque é multimarcas a PIB. É isso aí, a gente tem vários carros utilitários, começando com essa estradinha, ano 2009, essa é a Locker 1.8, completinha. Bonito, ao lado pra você que gosta de conforto, tem um carro muito legal, muito bacana. Mariana, e fala a verdade, esse novo modelo veio pro mercado, a Ford acertou em cheio nesse lançamento desse carro, né? Exatamente, ele é um carro, assim, pra quem quer tirar onda, um carro super bacana, Ford Focus, esse é o 2.0, 2014, automático, completo de tudo. Muito bacana, olha a cor maneira que pinta aqui na tela da garagem da galera, essa é a Sabero Cross, uma cor diferentácia, né, Mari? É isso aí, modelo novo, né, 1.6, banco de couro, tem apenas 18 mil quilômetros rodado, o ano é 2015, nova. Muito nova, muito nova. Da Nissan, o que você tem para os telespectadores da garagem da galera? É isso aí, pra quem tá precisando de um carro, assim, com espaço um pouquinho melhor, né, Nissan Livina, o ano é 2013, banco de couro, airbag, ADBS, automático, zero. Muito espaço, Mari. Exatamente. Muito espaço. A cor do momento é o branco, né, Mariana? Impressionante como o branco veio pra ficar, né, veio pra mexer realmente com as tendências em termos de cores do mercado. Exatamente. Isso aí é um dos carros mais novos que a gente tem na loja, é o Grand Siena, Trative 1.4, o ano é 2015, tem apenas 6.500 quilômetros rodado, carro zero. Olha aqui, a Mari sempre fala assim, esse tá pouco rodado, etc e tal. O que você acha de um arranjo, é limit, né, motor 3.2, é isso, né, Mari? É isso aí. Menos de 18 mil rodados. Isso aí, 17 mil quilômetros rodado, o ano é 2014, essa é a top de linha, limit, 3.2, diesel, 4x4, pneu zero, automática, enfim, tudo o que você precisa num carro só, Eli. Tudo o que você precisa, você pode encontrar aqui na P&B em termos de possante. Vou pro interior da loja, que tem muito mais pra você. P&B, seu novo carro, pode sim estar na P&B, tem compromisso da P&B com você. Carro muito novo, Eli, 1.4, o ano é 2011, Fiat Punto, Trative, banco de couro, ar-condicionado, vida elétrica, carro muito novo. Bacana, você amarra no Cobalt? Aqui tem também pra você, fala Mari. Chevrolet Cobalt, esse é o LTZ 1.4, 50 mil quilômetros rodado, rodas de liga leve, novinho. Dá uma ideia pra gente, Mari. É isso aí, Fiat Idea Dualogic 1.8, esse é o Adventure, né, ele é 2013, completinho. Bacana, bem os clientes saem satisfeitos, tá, isso é o mais importante de salientar, bate em porta errada não, para de Honda Fit. Isso aí, carro muito novo também, Honda Fit, econômico, 1.4, automático, 2010, novo. Cerato, Mari, um sonho de consumo. Kia Cerato 1.6, o ano é 2011, completinho. Fiesta, que ano é esse carro, Mariane? Esse é 2014, né, carro padrão, PIB, veículos, muito novo, 1.6, completinho. Ao lado tem o Corolla, aqui dispensa comentários, mas aqui você tem que fazer. Esse aí, o ano é 2010, 1.8. Qual modelo, Mari? Esse é o XEI, 1.8, automático, couro. O estilo tem ou não tem? Tem na PIB? Tem, tem, carrão pra tirar onda também, estilo, dualógica, esse é o Sport, né, mais completinho, teto solar, automático, muito novinho. Pra fechar, tem esse outro sonho de consumo aqui, que é essa SW4, ano 2006, mas ainda assim, pouco rodada. SW4, automática, banco de couro, 5 lugares, diesel, 4x4. Bacana, a PIB, quero salientar pra você, a PIB não tem filial, não é, Mari? Tem sim. Não tem, Mari? Tem. Bom, então a PIB agora tem filial. Tem, em breve, né, novidade pra vocês, em breve a gente vai ter filial sim. Ok, bacana, em breve então tem filial da PIB. E aí a Mariane vai trazer todas essas novidades, não só a Mariane, Paulinho, enfim, a equipe PIB tem novidades pra você, num novo espaço, um amplo espaço. Eu tenho certeza que vocês vão ficar, ficarão maravilhados. Tenho certeza disso, tá? PIB é um bom negócio, espera pra você na PIB. Aqui, fala o endereço, Mari. É isso aí. Por enquanto a gente tá ficando aqui ainda, Avenida Governador Roberto Silveira, 750, Duas Pedras, Nova Friburgo. Para o telefone, Mari. Telefone é 22-2527-7634. Ela falou por enquanto, mas na realidade serão dois espaços. Aí a gente fala pra vocês no próximo Garage da Galera, posso prometer isso sim. Tá legal? Todas as financeiras, a PIB opera. Então não tenha agonia aqui. Escolha a financeira que melhor lhe convém e deixa por conta da equipe PIB que eles cuidam de toda a documentação pra vocês. Estoque é imenso, tá? No site, enquanto é tudo, né Mari? É isso aí. Lembrando que nosso site tá sempre atualizado. Mais de 60 carros hoje em estoque. www.pibveículos.com.br Fala com a Mari, fala com a equipe de vendas aqui da PIB. Eu tenho certeza que um bom negócio espera por você. Próximo Garage da Galera, mais novidades pra vocês. O teu novo carro tá na PIB, vem com a gente. Nós aqui na Garage da Galera gostamos de contar histórias verdadeiras, histórias de sucesso. Aqui na FriSoldas, 30 anos, aqui em Roberto Silveira, 2638. Ao meu lado esse moço, que há 30 anos atrás idealizou essa empresa de sucesso. Antônio, você é um sumidorense, mas friburguense de coração, né? Conta pra gente como é que foi essa história aí, como é que começou a ideia da FriSoldas. A ideia da FriSoldas surgiu, eu trabalhei na Guanabara Automóvel, que era um setor de autopeça. E ela veio a encerrar a sua atividade. E como eu tinha um conhecimento nesse setor, eu resolvi dar seguimento daquilo que eu tinha um conhecimento. E aí, rapidamente, você imaginou depois, quer dizer, nós que a gente tá contando aqui, abreviando a história. Porque é muita história até ele chegar a essa questão de falar, peraí, eu vou realmente me dedicar ao que eu entendo. E aí, assim, surgiu a FriSoldas, né? Surgiu a FriSoldas. A FriSoldas surgiu, era até pra vender solda. Mas no decorrer dos anos, eu fui implementando com outros produtos e hoje nós temos vários segmentos. Ferramenta, tinta, lataria, acessório. E, consequentemente, daqui pra frente nós vamos evoluir ainda mais. Eu tenho certeza disso. Até porque eu queria que você falasse da satisfação que é você. Toda região tem como referência nos segmentos a FriSoldas. Eu sei que isso pra você é motivo de muito orgulho. Sim, hoje nós trabalhamos com vendedor, atendendo até Miracema, toda a região aqui do interior. Antes de eu falar dos prêmios pra vocês, eu quero falar sobre esse setor da loja aqui que cresceu absurdamente, né Antônio? São vários itens, por exemplo, baterias de todas as marcas, não é isso? É, bateria Moura, L.A., Ômega e Extra Hand. Outro item que a gente tem, é importante salientar, a questão de tapetes, enfim, esses acessórios, né Antônio? Nós estamos com uma linha de tapete de inovação, que é a linha Requinte, e dá pra todos os carros. É um tapete top de linha. E barato, né? E barato, a R$ 45,00, você não encontra em lugar nenhum. É verdade. Fala um pouquinho da condição de pagamento que a FriSoldas pratica no mercado, Antônio. A linha de mecânica, nós estamos fazendo em três vezes no cartão. Mas tem outros planos aí que a gente faz em cheque, várias vezes. É assim que a FriSoldas ficou conhecida no mercado, pela facilidade de pagamento também. Antônio, também tem essa linha aqui de lubrificantes, enfim, tem mantas de fibra, infinidade de produtos, né? Nós temos a linha de lubrificantes, trabalhamos com todas as marcas. Com a Shell, com a Mobil e com a Petrobras. E outros óleos de outras marcas. E outra linha de que hoje as pessoas querem embelezar o carro. Para polimento, cristalização, cera, linha da 3M, nós temos uma linha completa. As melhores marcas do Brasil se encontram aqui. Na FriSoldas, isso eu tenho certeza. Antônio, são vários prêmios nesses 30 anos de FriSoldas. Temos aqui Frigobar, tem o que mais? Microonda, tem... TV de 40 polegadas? TV de 40 polegadas, são 40 prêmios. E o final é uma moto, ou seja... Uma moto, o pessoal poder tirar uma onda aí em dezembro, né? O mês de Natal chegando, um presente oferecido pela FriSoldas. É isso. E olha, para participar é muito simples. Na compra acima de R$ 150, você preenche esse cupom que o Mendonça mostra para vocês, tá certo? Preenche o cupom com todos os seus dados. insere naquela urna ali e dia 5 de dezembro, o Antônio faz uma grande festa com toda a sua equipe para poder ofertar esses prêmios aos Felizardos, né Antônio? Se Deus quiser. Eu tenho certeza que será um grande sucesso. Mas olha, não é só isso não. Durante todo esse período, nós estaremos aqui não só com o Antônio, com toda a sua equipe de vendas, com todo o seu grupo de trabalho, para falarmos um pouco mais não só da história, mas também sobre diversos produtos em promoção que a FriSolda traz para o mercado. Não é isso? Em promoção. Eu tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados com o trabalho que a FriSolda faz para o mercado, tá certo? Garagem da Galera, aqui na FriSoldas, com seus 30 anos com o Antônio. O produto que você precisa, você encontra aqui na FriSolda. E na garagem da Prado, ah, que sucesso! Quanto sucesso você pode fazer pegando um poçante, comprando um poçante, adquirindo um poçante aqui da Prado Veículos. Muitos carrões. Tela da garagem que começa falando sobre Agile. Fala você, Mix. Esse é um Agile 1.4 LTZ Flex 2011, completo ali. Agora é hora de raridade, tá? Vamos falar de Paraty. Essa é uma Paraty 1.8 2001, completo e novíssimo caro ali. Muito novo, pode ter certeza, padrão Prado Veículos, para você. Bom, hora e a vez do Uno Way. A tão desejada, 1.0 Flex 2012, completo. Quem é amante de Corolla, quem gosta da marca, sabe que o padrão de excelência é extremo. Não é isso, Mix? Como você diz, carro de patrão, né? É um XAI 1.8 Flex 2010. Esse é completo, automático, banco de couro. As meninas adoram o Space Fox. E aqui, na Prado Veículos, você confere esse modelo. Isso é uma Space 1.6 2008 completo. Eu, particularmente, gosto muito do Focus, hatch. E a Mix tem uma aqui. Que ano, Mix? Esse é um 2009, completo. Bacana. Simples, direto e objetivo, tá vendo? Essa é a Mix. Vai fazer muita coisa bacana para você ter o seu novo carro. Tem C3 também, né, moça? Isso. Esse é um C3 GLX 1.4 Flex 2010, completo. O GLX é o top da categoria, Mix? Isso aí, é o top. Bacana. Bacana também está o EcoSport, qual modelo? É o XLT 1.6 2005, completo com GNV. Se amarra no Civic, tem também aqui na Prado. Esse é um Civic LXS 1.8 2007, completo com banco de couro. O carro mais vendido do Brasil, pelo menos é o que a mídia sempre, né, informa aos seus telespectadores, tá certo? É o Gol. E o Gol tem aqui também. Tem. E esse é 1.6 ali, Flex 2012, completo. Paulo Hatch tem? Tem. 1.6 Flex 2008, completo. Prazerá. A Mix, que não é boba nem nada, separou um poçante que ainda é um sonho de consumo. É pra você tirar uma onda. Daqui a pouco o verãozão bate na tua porta, né? Aliás, já começou. Vamos lá em cima acender o maçarico. Hora e a vez de você falar sobre o Veloster, né? Isso. Esse é um Veloster 1.6 2012, completo. E ó, como diz a galera aí, dá pra tirar onda, né? Dá pra tirar aquela onda. Dá pra tirar onda porque aqui na Prado você paga em até quantas vezes o seu poçante, Mix? 60 meses, Elia. Uma real avaliação do seu poçante usado. Não tem cara feia, não tem agonia. Traz o teu carrão. Bom, por exemplo, gira aqui, Mendoza. Mostra. Por exemplo, tem Hilux, tem vários outros poçantes que você pode adquirir aqui na Prado Veículos. Traga o teu carrão e aí tem uma real avaliação. Com certeza. Traga o seu carro. Se for financiado, não tem problema. Aqui a gente resolve o seu problema. Com certeza. Fala o endereço, moça. Avenida Governador Roberto Silveira, número 3500. Telefone? 2580-4335. Redes sociais e como o pessoal consegue entrar em contato com a Prado. Fora o telefone, vai. Fora o telefone, temos o site que é pradoveículosnf.com.br, Facebook. Curte lá a nossa página. Temos de carros, webmotos, meu carro novo e muitos, né? Até o próximo carro. Está aqui na Prado com a Mix, essa fera. Equipe de venda, ela, Lucélio, Betinho, enfim, Rafael, essa rapaziada toda aqui esperando você de braços abertos. Aqui, o teu poçante vale muito mais na troca por um novo carrão. Prado Veículos, na tela da garagem, seu novo carro está aqui. Até a próxima, Mix. Até. Valeu. Espero vocês. Na Prado. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Garagem da Galera. A todos vocês, eu não me canso de agradecer, até porque a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, contem sempre conosco, mandem aí um e-mail com críticas, dúvidas, sugestões, tá certo? Seja um novo parceiro da Garagem da Galera, seria bacana demais ter a sua empresa, ter a sua marca aqui conosco. Tá certo? Obrigado pelo carinho e pela audiência, até a próxima edição do programa. Tchau, rapaziada. Abraço do Eli Borges. Tchau, rapaziada.